Eu conheci uma menina diferente Me apaixonei e foi assim tão de repente Nunca pensei que pudesse gostar De uma garota que só sabe me esnobar Ela já faz faculdade e eu aqui Aprendendo a dirigir É sensível me formar E ela diz que um garotinho assim Que só quer se divertir Nunca vai te conquistar Ela gosta da minha roupa Vem falando do meu cabelo Pensava sempre do meu estranho jeito de falar Quando beija minha boca Pega a cabeça e fica louca A questão de tempo até você se entregar Pra que tenha 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 5, 6, 7 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 9, 10! 3, 8, 9, 10, 10, 11, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 13.